Oi minha gente, sabe, a dica de hoje é assim, o que será que é permitido e o que não é permitido, né, o que pode e o que não pode, deixa eu te falar uma coisa, o que não é permitido a partir de agora é o egoísmo, porque o egoísmo é contrário ao amor, ao próximo, o orgulho que segue a faça da gente, da humildade, porque nós somos todos irmãos desse universo, né, todos estamos em busca da evolução, e nessa era que nós estamos agora, que nós estamos adentrando, não há lugar mais para sentimento negativo, porque não condiz com a vibração do planeta, que a vibração do planeta agora é amor, portanto, vamos começar a praticar o bem, para de julgar, para de falar mal, tem gente que fala assim, não, mas eu não estou falando, mas você está pensando, é a mesma coisa, então vamos respeitar a diferença de cada um, cada um é como é, não é isso? E vamos praticar o amor, saiba de uma coisa, todo mundo está aqui com o propósito, evoluir, tá bom? Vou ficando por aqui, tchau minha gente! Tchau!